E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa, eu tô de boa, cês tão de boa rapaziada? Muito de boa. Quase que eu caí aqui mano. Galera, o negócio hoje aqui vai ser o seguinte, eu tô aqui com a Stephanie, a Stephanie, a Gabriela e o Ian. E eu pensei aqui em a gente fazer uma tag que se chama Tente Não Derrubar a Amiga na Piscina. Isso mesmo rapaziada. Como que vai funcionar isso aí? A gente tá aqui, né? Cês tão vendo que a gente tá em dupla e mano, cada um vai pegar aqui a menina, vai pegar, dá a mão aqui e ela vai pra trás. Vai lá, pode ir. Segura. Vai Stephanie, vai. E aí ó, e vai ser aqui, tá ligado? Parece que é fácil, mas fala aí, já vai começando a pesar o braço. Ó, ainda mais se for. Já vai começando a pesar o braço. E mano, quem aguentar mais tempo vai levar cem reais, cem reais. Quem ficar mais tempo vai ganhar cem reais porque perde quem derrubar a amiga na piscina. Cês entenderam aí como que funciona? Eu já tô até vendo aqui. E que eu vou perder, né mano? Porque o Ian faz academia, né? Ele é mais forte, né? E eu sou gordo. Porque eu tomo coca e colo o dia inteiro, né? Eu sou um gordo, né? E cês já viu gordo aguentar alguma coisa? Gordo ser forte? Não existe. Vamos separar aqui no dois ou um, moleque. Vai lá. Fichei o Ian, não pode, né? Então vai dois ou um. Dois ou um. Aí, deu. Gabi, aí vocês... Ai, vou caindo. Vocês não vão brigar com o meu não, né? Então tá. Ó, Gabi, confia. Sabe? Porque eu tomo bastante coca, eu como bastante, Gabi. Mas eu sou forte e eu vou aguentar segurar, entendeu? Bom, gente, vamos começar, né? Pra tudo, vamos usar o cronômetro, né? Pra gente saber quanto tempo nós vamos ficar aqui. E seja o que Deus quiser. Vai, no play aqui já, posso começar? Pode, pode. Um, ó, já vai pra beiradinha aqui, ó. Pode ficar um pouco mais longe. Aí não tem problema. Ó, no já, hein? Um, dois, três e foi. Vou colocar o celular aqui. Vai lá, Gabi, vai lá, Gabi. Vai lá, Gabi. Agora é segurar. Agora é segurar. Nossa, mano, pesa, velho. Se não jogar o corpo pra trás... Pesa por causa da gravidade do negócio ali. Quanto tempo... O que você tá gravando aí, velho? Tá aprontando aí. Tá gravando aí. Nada, tô gravando. Calma aí. Deixa eu ir pra cá. Bom, é o seguinte, galera. O Mike tá gravando ali, ó. Ele tá gravando aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Quase pegou eu gravando. Não gosta de zoar? Então é o seguinte. Ele tá gravando um negócio de quem deixa a amiga cair. E eu vou... Vou atormentar eles. Vou deixar eles soltarem as meninas, beleza? Vem com nós que eu vou pegar alguns itens. Mano, um minuto e trinta e dois. Mostra aqui pra rapaziada aqui, ô câmera. Já faz um minuto e trinta e dois que eu não tá aqui. Não é o trinta e dois, mano. O que você tá fazendo, Eduardo? Ai, ai, Eduardo! Para, Eduardo! Ai, ai, mano! Ai! Vai derrubar todo mundo, Eduardo! Ai, ai! Você vai junto! Nossa, mano! Se eu cair, você vai junto, tá? A hora que a gente sair daqui, Eduardo, para, Eduardo! Pô, deixa a gente ver por tempo, Eduardo. Vai ficar zifrinando? O tempo ali é dois minutos. Não, sai desse negócio daqui de trás de mim! Sai de trás de mim, que esse negócio! Sai! Vai cair! Vai cair, Gabi! Sai, Eduardo! Eu vou ali, já, eu volto, hein? Para! A gente tá fazendo um negócio sério aqui, meu. Ficou doidão. Nossa senhora, tá pesando aqui. Se eu pegar firme na mão dela, que senão... Ela tá com fome. Ô, já dois minutos e trinta, Ré. Dois minutos e trinta pegas. Nossa senhora. Vai, Gabi! Vai tá aqui, se eu puxar ela, eu caio pra trás. Se ela puxar eu, eu caio pra frente. Agora vocês vão ver. Vamos ver. Aqui, ó. Três minutos, rapaziada. Três minutos. O que você vai fazer? Aqui tem detergente no meu olho, não, Eduardo. Pô, para, mano. Tá... O detergente fica... Não, na mão, louco! Vai escorregar agora. Não, mano. Não, não. Segura bem por mim. Deixa eu pegar. Pô, para, mano. Ela já tá caindo. Isso. Vai na bosta, Eduardo. Não mexe, não mexe, não mexe. É só no mesmo que você mexe. Não mexe da mãe, velho. Para, Eduardo. Mas... Ué, mano, já tá no fiapo aqui pra cair, mano. Já tá no fiapo aqui pra cair, mano. Não fazer isso, mano. As coisas estão muito difíceis, né, mano? Agora eu vou mexer com o ovo, mano. O homem tem ovada mesmo. Eu vou, eu vou, eu vou pra casa, eu vou... Por aqui, entendeu? Eu vou pra não entrar o detergente. Então é, acho que... Eu vou deixar uma parecida aqui. Ah, não. Ô, Eduardo. Não, para. Já tá exagerando já, velho. Para. Não, Eduardo. Você já tá exagerando. Não, aí parou. Não, você tá exagerando, Eduardo. Você gosta de bolo? Eduardo. Para. Como isso aí a semana em dia, cara? Para, Gordinho. Você gosta de bolo. Para, gordinho. Como o ovo, não o ovo. Para, gordinho. Peraí. Peraí, o que é, tio? Pega esse ovo guarda na geladeira, mano. Faz um omelete pra nós. Não, Eduardo. Não, Eduardo, não. Se você fazer o derrubar aqui, eu vou zoar? Não, Eduardo. Se você fazer o derrubar aqui, eu vou zoar? Eu vou zoar? Não, Eduardo. Não. Nossa, ele não vai fazer isso. Ele vai fazer? Ai. Para, Eduardo. Tire esse ovo da minha cabeça. Eduardo, vou derrubar a menina aqui. Não. Para de desconcentrar, não. Mas você está muito agritado. Você está lascado, Eduardo. Sujou minha mão. Sujou minha mão, Eduardo. Nossa, mano. Não, você viu com o meu lado. Você viu com o meu lado. Você vai ver? Ai, não. Ele foi me derrubar. Você vai ver? Eduardo, mano. Não, para, gordinho. Chegou de ovo. Segue, gordinho. Gordinho. Gordinho, gordinho. Gordinho, gordinho. Não. Não, ó. Não, sim, ó. Olha o meu boné, mano. Olha o meu boné, gordinho. Para, mano. Não, mano. Não, para. O que você falou, Eduardo? Não, ali, ali. Eu já tomei, Eduardo. Vai para trás. Vai, vai cair. Não, ó, para, mano. Para. Ai, fila da... Ele na minha boca. Beleza. O que você falou? Para, Eduardo. Você está roubando aqui, ó. As minhas já estavam diminuradas. Deixa eu diminurar aqui, ó. Ó, quantos minutos está aqui, sei lá, já? Para, Eduardo. Para, é sério. Para, para. Eu vou deixar isso aqui, aqui. Ó, seis minutos já, rapaziada. Vem aqui para você ver, ó. Mostra aqui para a galera. Seis minutos. Ovo escorrendo para a cabeça. Ovo na orelha. Eu vou pegar o Eduardo agora que eu terminar isso aqui, né? Não, ele vai ver. Vai, não. Você vai ver, ele vai acabar aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha isso aqui. Isso aí, ó. Você vai zoar com isso aí, você pega no olho, isso aí dá ruim, mano. Ah, então, não. Beleza. Então, beleza. Ó. Está vendo? Vocês sabem o que é isso aqui, galera? Isso aqui é extintor. Está escorrendo ovo para dentro da minha orelha aqui, meu. Sossega, Eduardo. Mas como eu sou um cara gente boa, eu vou proteger ele. Tem que esses dois aí. Está tudo bem para vocês aí ou não? Tudo bem, o quê? Ai, deixa aqui. Olha como que dá meu pezinho. Deixa isso aqui. Vou ficar vazando, mano. O que é isso, velho? A gente não vai cair. Quem cai é ela. Olha aí, o ovo. Meu Deus do céu. Nossa, mas foi o ovo no olho, Ian. Eu não estou conseguindo. A gente, isso aqui, Eduardo, olha como é que está meu olho, velho. Vai cair? Está roubando aí. Está roubando. Não, sai. Não, espera aí. Oito minutos e quarenta já. Eduardo, para, mano. Olha o tempo que já está. Você está atrapalhando, mano. Nossa, ficou que bom. Olha o jeito que está roubando. Meu Deus do céu. Ele vai aprontar com você. Não, isso aqui não é. Ai, ai, mano. Você está achando o meu de quê? De cabeçudo? Você vai arrancar meu olho fora, velho. Ai, ai, ai. Calma, eu não vou te soltar. Estou contigo. Não vou te soltar, Gabi. Relaxa. Você acha que vai no vídeo? Ai, ai. Olha a situação. Para aí. Olha aí. Você está indo o quê? Está tramando alguma coisa para enfiar na sua cabeça. Você está achando o quê? Você vai passar a batida? Ai, não vai. Não tem mais, pai. Quer que eu te derruba? Não. Para acabar? Não. A única chance que você tem aí é você derrubar ela. Porque ele vai voltar. Ele é louco. Derruba ela. Ele vai voltar. Hoje eu estou fazendo culpa. Ela quer dividir o prêmio aqui. Segura. Quer dividir o prêmio? Eu e a Gabi que vai ganhar o prêmio. Não vai lá. Falei que vai voltar, pai. Derrubar, rapazada. Não vai. Então, para que isso aqui está liceia. Isso aqui é de criança. Vamos lá. Casca no ovo ali, gente. Pô, cansa. Dá para pegar um melé. Aê. Aê o quê? É ruim. Eu estou me segurando. Eu tenho que esticar o prêmio. Você tem que esticar se você está dobrando. Então faz. Estica, estica, estica. Vai. Você não está nem pegurada. Vai. 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 Olha a minha situação aqui. Tem casca de ovo no meu pé, velho. Tem casca de ovo. Não, para. Não, mas o que é isso, Eduardo? Você não sabe o que é isso aqui? Você está pela boca, pai. Para com isso aí, tio. Está de boa mesmo. Olha. Ai, ai. É forte essa porra. Eduardo, olha. Para, mano. Oi. Para. Duarte. Sai, gordinho. Sai. Sai. Vai. 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 Duarte, para. Olha. Você está roubando, Ian. Você está roubando. Chato. Eu acho que vocês vão perder, hein? Para com esse negócio. Para. Para. Para, Duarte. Caralho. Já deu. Para. 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 Mano, olha. Eu vou soltar, não está dando, não. Para, Duarte. Ô, para. Você está pegando pesado do meu lado, né? Não, peraí. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Olha, olha. Não deu. Não deu, não. Outra ovada, não. Outra ovada, não. Mano, está com cheio de ovo. De coisa de extintor. Ah, pelo amor de Deus, mano. Aí, ó. Tá vendo, dá uma enxágua. Nossa, não, tem ovo para tudo lado, meu corpo. Mano, do céu, velho. Isso. Não, é sério. Agora, peraí. A gente ganhou, não vai ter que entrar. Sai daqui. Vai, Gartinho. Ah, trancou a porta, né? Vou te pegar aí dentro. Filha da mãe. Por aqui, mano. Cozinha, cozinha. Vem. Vai, 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 vai. Pegue esse gordo. Aê, vacilão. Pegue esse gordo. Pegue esse gordo. Eu só vou em cima. Para não sujar tudo aí. Você me paga. O Eduardo passou dos limites nessa, tá ligado? Mas, ele vai ter o que ele merece. Vai pegar ele de jeito. Agora que ele estiver desprevenido, sem poder se defender igual a gente, ele tá feio. Aí, ele vai ver o dele. E ó, 15 minutos, né? Ficou mais ou menos uns 14 minutos. Uns 14 minutos mais ou menos. Ó a situação aqui da piscina. Ó o que que virou. Ó a minha cabeça. Cheio de ovo. Vocês ainda estão de boa. É a minha coluna de velho. Não, vocês ainda estão de boa. Vocês não estão com a cara cheia de ovo. Não. Com farinha. Nem farinha. É extintor mesmo. Ó, você tá plena, fia. Você tá plena. Você tá rindo aí. É, eu tô rindo. Não molhou a cabeça, Gabi. Ó, molhou só ali, ó. Acho que saiu bem ainda, né? O Gabi falou que não sabe nadar. Eu vou me vingar de você, tá? Por quê? Fia, você tava me puxando. Já era pra você ter caído. Fazer a hora do jeito que você tava me puxando. Do jeito que você tava me puxando, já era pra você ter caído. Sua hora vai chegar, gordinho. Relaxa. Não tinha jeito, meu. Ele ia quebrar outro ovo na minha, Gabi. Ele ia quebrar outro ovo. Mas você tinha que segurar. Ah, mas tomando ovada, 15 minutos. Perdemos 100 reais. 15 minutos que você pendurada no meu braço. Eu falei que o personal ia ganhar vantagem. Os dois são marombas lá. Ela também, academia lá, pura. Você é Tim Mike, né? Você gosta de ir no Mac. Ele falou pra mim que gosta de Coca. Mas beleza, então, ué. Beleza. Na próxima, vocês vão ver. O bagulho vai ficar louco pro lado de vocês. Bora, bora. Ó a situação do meu celular, rapaziada. Bom, deixa nos comentários aí o que vocês acharam desse vídeo. Vocês acham que alguém roubou? Vocês acham que o Eduardo passou demais dos limites? Porque a hora do Eduardo vai chegar. Vai chegar. Vai. E vai trolar ele. Porque, mano, eu não tinha falado pra ele fazer isso, tá ligado? Ele foi do nada. Começou a gravar ali. Falou, é, esse negócio aí, não sei o que, não sei o que. E veio com essas brincadeiras. Então, o Eduardo que se prepara. Então, né? Vou ter que pagar aqui 100 reais pro Ian e pra Stephanie. E 200, porque você me derrubou. Ah, pronto. Nem molhou o cabelo, ó. Ah, só molhou aqui assim a ponta. Bom, vamos encerrando esse vídeo por aqui. Deixa nos comentários aí a opinião de vocês. É muito importante. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram. Segue eu, segue a Gabi, segue a Steph, segue o Ian. E por hoje é só. Vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. E fui. Tchau, tchau, tchau.